Hoje nós vamos falar sobre um dos piores e mais tristes momentos da história da política do século XX. Essa aula tem como objetivo trazer as principais características do nazismo, levantar aqui os principais pontos do que foi esse regime totalitário que marcou aí o século XX. Pessoal, Adolf Hitler é a principal figura do nazismo. Ele nasceu no dia 20 de abril de 1889 em um pequeno município da Áustria, esse município que você está vendo as imagens aqui na tela. Em 1938, Adolf Hitler chegou a receber de sua cidade natal o título de cidadão honorário. Esse título só foi revogado sete décadas depois, em 2011. Hitler atuou como soldado durante a Primeira Guerra Mundial e o próprio partido nazista vendeu essa história como Hitler, um herói da Primeira Guerra Mundial. Mas, segundo pesquisas feitas por Thomas Weber, um pesquisador doutor em história da Europa, na verdade Hitler atuou longe dos campos de batalha, longe das grandes batalhas e ele era visto por seus pares como alguém muito solitário. Ainda, um outro ponto sobre a sua vida é que ele tentou por duas vezes ser aceito pela Academia de Belas Artes de Viena na Áustria, mas as duas vezes foi negado a ele. Na Alemanha, ele se tornou o maior nome do nazismo e comandou o terceiro Reich alemão. Reich significa império, tá? E esse Reich alemão, ele vai de 1933, quando Hitler chega ao poder, e termina em 1945, quando ele morre. Lembrando que o Hitler também é considerado o instigador da Segunda Guerra Mundial. Suasca Também conhecida como Cruz Gamada, a Suasca apareceu há mais de 3 mil anos antes de Cristo na antiga Mesopotâmia. Além disso, diversas outras civilizações também utilizaram a Suasca, essa marca em seus artefatos, como foi o caso da civilização maia. Mas os hinduístas foram os primeiros a atribuir um significado à Suasca. A palavra Suasca significa aquilo que traz sorte, mas é importante ressaltar que a posição dos braços da Suasca podem contribuir para a mudança de significado deste símbolo. Quando seus braços estão em sentido horário, a Suasca seria um ícone que chamaria a atenção de divindades malévolas. Mas, se estivesse em sentido anti-horário, seria capaz de atrair boas energias e até mesmo fazer uma referência ao Deus Sol. Segundo Hitler, a Suasca teria a capacidade de representar a luta em prol do homem ariano e também o antissemitismo. A Suasca teria a capacidade de representar a luta em prol do homem ariano e também o antissemitismo. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, ali em 1918, a situação da Alemanha tornou-se crítica. O cenário de crise, atrelados às greves e, é claro, toda a devastação da Primeira Guerra Mundial colocou a Alemanha num grave cenário econômico. E, para agravar ainda tudo isso, a Alemanha foi submetida às duras condições do Tratado de Versalhes. É justamente nesse cenário de crise pós-Primeira Guerra que o segundo Reich alemão cai e vai ser instalado ali na Alemanha uma república liberal, conhecida como República de Weimar. E é nesse cenário de crise e é nesse cenário republicano que Adolf Hitler começa a se engajar e crescer politicamente. Seus discursos atacavam minorias, mas principalmente os judeus. Hitler passa a defender a formação de uma nação alemã purificada pela raça ariana. E ele passa a relacionar todo o sofrimento que a Alemanha vivia no pós-Primeira Guerra aos judeus e as ambições judaicas. Em 1923, ele tentou articular um golpe na cidade de Munique. E ele estava numa cervejaria, empunhando uma arma e ele vai falar para todos ali presentes que a Alemanha deveria passar por uma revolução. Ele iria fazer uma revolução que tiraria a Alemanha da condição de humilhação. Mas o golpe fracassou e esse fracasso resultou em sua prisão. E foi na prisão que o Hitler vai escrever o seu primeiro ímã. O livro é uma autobiografia e também um manifesto político, que recebeu o nome de Mein Kampf, também conhecido como Minha Luta. O livro nazista acabou influenciando muitas pessoas na Alemanha, chegou a cair em domínio público no final de 2015 e teve a sua comercialização proibida em muitos países. Mas Hitler conseguiu em 1924 a sua soltura e passou a ter uma imagem mais divulgada na Alemanha, principalmente pela sua oposição ao duro tratado de Versalhes. A partir de forte propaganda e utilizando de seu carisma, Hitler passou a defender seus ideais de antissemitismo, pangermanismo e anticomunismo. Em 1933, o partido nazista se tornou o maior partido eleito no parlamento alemão. E foi justamente nesse ano que o parlamento alemão aprovou a lei habilitante ou também lei dos plenos poderes, que deu, como o nome diz, plenos poderes pra Adolf Hitler começar a fazer a implantação do nazismo na Alemanha. O crescimento do partido nazista fez com que a saudação Reich Hitler fosse popularizada na Alemanha. Agora, com tanto poder, Hitler poderia executar o que desejava. O que é o movimento do país? A CIDADE NO BRASIL Holocausto é o nome do genocídio cometido pelos nazistas que vitimou mais de 6 milhões de pessoas. Judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, mentais e minorias religiosas. E é claro que também os opositores políticos do regime nazista também eram executados. Hitler pregava uma purificação da raça ariana e como dito antes, ele responsabilizava os judeus pelas humilhações que a Alemanha sofreu no pós Primeira Guerra Mundial. O ódio de Hitler em relação à comunidade judaica era tamanho que ele não só expulsou os judeus, como para ele a expulsão não era suficiente. Ele deveria exterminar da maneira mais cruel. A cúpula do partido nazista começou a discutir soluções para como resolver o problema da questão judaica dentro da Alemanha. Em 1938, a Alemanha nazista mobilizou pessoas para perseguirem judeus dentro da Alemanha. Casas foram invadidas, incendiadas, pessoas foram espancadas e templos judaicos foram invadidos. Esse triste episódio ficou conhecido como Noite dos Cristais. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, os judeus começaram a ser levados para os guetos, um local específico da cidade que era cercado por tropas nazistas. E ali eles eram agrupados para depois serem levados para os campos de concentração e também de extermínio. E era nos campos de extermínio que ocorriam o que os nazistas chamavam de solução final. Em seus primeiros anos de governo, Hitler vai conseguir recuperar a economia alemã daquela grande depressão do pós-Primeira Guerra. Essa recuperação econômica veio acompanhada também de expansão territorial, o que Hitler chamava espaço vital. Seria o espaço necessário para ele construir a nação alemã. Lembrando que a partir desse momento, recuperação econômica, crescimento territorial, a sua popularidade começa a crescer. Também entre a elite. Nesse sentido, sua política externa foi bastante agressiva, considerada um dos motores propulsores da Segunda Guerra Mundial, uma vez que ele ordenou a invasão à Polônia. Mas antes disso, ele já tinha conquistado diversos outros territórios. A invasão à Polônia foi o estopim, ocasionando a declaração da Segunda Guerra Mundial por parte do Reino Unido e da França, que na época compunha um bloco conhecido como Aliados, enquanto a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão de Imperador Irohito compunham um bloco conhecido como Eixo. E mais uma vez, a gente tem que ressaltar que Hitler vai rearmar a Alemanha, vai fazer com que a sua indústria bélica cresça, o seu setor químico cresça, ou seja, não respeita em nenhum momento as punições do Tratado de Versailles. Em 1941, Hitler ordenou as suas tropas para invadir a gigantesca União Soviética. Hitler não conquista Moscou como esperava e ainda vai perder a famosa Batalha de Stalingrado. Esse momento foi o momento em que o nazismo começa a recuar no cenário da Segunda Guerra. Nos últimos dias do conflito, durante a Batalha de Berlim, em 1945, Hitler se casa com Eva Braun. E os dois, no dia 30 de abril de 1945, cometeram suicídio. Gente, falar sobre o nazismo é sempre muito difícil. Foi um regime cruel, foi um regime que matou muitas pessoas e, além de tudo, é um assunto muito complexo, é um assunto muito longo e muito importante para você compreender não só o século XX, como também as marcas que o nazismo deixou no século XXI. Essa foi a nossa aula sobre o nazismo. Ficamos por aqui e até a próxima.